Uma coisa que é importante a gente pensar, o que a gente pode esperar da prova da redação do ENEM é a questão do gênero textual. Diferente de vestibulares, que a gente pode ter uma surpresa com relação ao gênero textual, pode ser uma carta argumentativa, pode ser uma resposta interpretativa, mas no ENEM a gente tem a segurança do gênero textual. Então, com certeza, nós teremos uma redação que será dissertativa argumentativa e o gênero textual dissertativo argumentativo, ele preconiza uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Outra coisa interessante de falar com relação a esse gênero textual do ENEM é que ela também tem ali bem fechadinho o estilo de conclusão que ela quer, né? Ela pede uma conclusão por intervenção plena, que seria o aluno propondo uma solução para o problema apresentado, né? Nosso problema é sempre o tema. Então, essa estrutura textual a gente tem certo e isso é bom ir preparado já. E aí Então, essa estrutura textual a gente tem que ver com relação ao gênero textual, né? E aí